É Ranger Games Fala galera, aqui quem fala é Ranger Games Hoje eu estou trazendo mais um vídeo De Pokémon Ruby E hoje eu vou trazer o último vídeo Por esse celular aqui Porque eu comprei um novo Na verdade eu ganhei um novo Porque comprar eu sou pobre Papai não Eu ganhei um Nero Que ganho Eu não lembro que eu joguei Vou pedir Para todo mundo aqui Vou treinar meus Pokémon Que eu percebi que eu tenho 5 Cygnias E posso ir lá no meu pai Não o meu pai É o pai no jogo Que não é o meu É o meu Eu tenho que correr né Ser carinha Meu amigo Ele vai atacar na minha E aqui Carvinho Carvinho Não tem algum vivo ainda Tem todo mundo vivo Tem que treinar agora Cadê o meu Blaze? Entra aqui Tem que treinar quando eu chegar E aqui Pegar Voltei Agora está indo Peraí emol Vai com o chuveiro Vamos ter... guiarados Tem que ganhar Tem guiarados Triste O pokémon será que vai vir no rouvo? Surf e água Maldito Deixa eu aumentar a velocidade Surf e água Surf e água R$200,00 Tem outro neguinho aqui Uma batalha e ganha deles Nossa eu to muito poderoso Vai matando o filho Vocês viram o meu zigue-zague Aquele pokémon vai virar o zigue-zague O zigue-zague Fica ele pulando Aí foi Uma hiper-push Manectric Ah velho Esse aqui tem Manectric Eu vou capturar um Só pra ter mesmo Ou usar Verdade Pô tem que vir uns pokémon Vamos ver meus pokémon Aqui no meu pokédex Aqui não Eu tenho um blaze Eu tenho um blaze aqui 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 Um Magic Carpinho Meu amigo Tá acabando a bateria Tem que terminar Tem que terminar rapidão Esse vídeo Esse vídeo vai ser rapidão Acho que só vou socar ovo Socar ovo Ai Ai Aqui né Tá acabando a bateria Todo dia que eu tenho bateria Vou tentar capturar Vou tentar capturar só o Manectric Aqui Tem um Elec Mano Elec de Amelok Não morre Ai Tá envenenado Que legal Que legal Gargulinho Agora vou ter um Elec Trike Agora é só rachar ovo Eu acho que é melhor rachar ovo do outro lado Porque quem não sabe Porque quem não sabe No outro lado não tem matinho chato Tem que ir de todo jeito pra cá Não pode fazer isso Aqui 4% ainda dá tempo Ah morreu O Vigorote tá confuso Que legal Um Reinaute velho Vou ter um Obafete Ah vou ver meus Pokémon Eu não deixei nenhum treino Será? Depois a gente tem que ir ver A gente vai ver No próximo episódio vai ser um treinamento Na verdade não Eu tô fazendo live Que você não sabe Isso não é Steamcraft Eu vou provavelmente deixando Se não deixar porque eu sou muito doido Agora vamos Trocar aqui Aqui quem não sabe É Steamcraft Eu já fiz uma live lá velho Não quero ver os Pokémon Não quero ver os Pokémon Eu tenho um Elekid Eu tenho um Rantz E na minha Parry O rapaz volta aqui Você viu Você viu velho Eu tenho dois normal No meu time Dois voadores Dois voadores e água Um de fogo lutador E quem é você? Tu é psíquico? Eu tenho um Pokémon psíquico Ó meu time provavelmente Eu vou colocar o Suabo né Eu não sou doido Um elétrico Um grama Um terra Um locador Psíquico Psíquico Seis minutos Provavelmente sete Não mentira Se inscreva no canal Favorito Não na verdade não sei mais Mas compartilha Porque eu estou falando muito rápido Não sei porque Não tenho problema mental E eu vou fazer uma live Provavelmente hoje Tchau falou